O Ressurgente a gente tem pelo menos uma chance de ir treinando, até de praticar com o time, e como cada um joga, até é muito difícil. É, lá tem a questão do retorno. É, e aí você tem mais chance de se treinar em um tempo de uma partida. Aqui você não volta, aí já era. Soldado inimigo a caminho. Tem a gente aqui. Tem cara não teirado aí. Tem cara no chão, correu. Peguei dois aqui agora. Boa. Tem cara aqui embaixo. Marcando coordenadas no ponto. Porque correu mais. Peguei dois aqui. Segurei dois aqui. Bora comprar. Não cheio de um. Só tem medo de lutear aqui. Lute vai. Drop dinheiro. Tá aqui não, eu já vou deixar aqui. Beleza. Vem aí. Deixa que a gente chove aqui cara. O que é? Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa de armamento aliada a caminho. Certa de armamento aliada a caminho. Ex O que tira. Tem? Tem ch activate mão. Vem cá chegando. Zona Segura realocada. Deu. Ex Exploraели. Exploraviar independentirais. Shinising, O tempo do contrato expirou. Eu acho que agora a gente pode tomar um prédio alto, e os caras vêm na caixa, ó. Acabei de finalizar, tudo bem, tudo bem. A placa tá full, né? Calhar. Tô, tô full. Pegar munição aqui. Pronto. Vambora. A gente pode estar dentro da server, a gente pode ficar vigiando a caixa aqui, se quiser. É. A gente... Caixa de quê? Caixa de armamento. Sim. Deixa eu pegar aqui o boost. Vou pegar a camperana aqui. Opa, nas costas, nas costas aqui. Aqui. Realocando. Tem um coleto azul. Onde? Tá marcado aí. Não tô vendo ele. Ah, tá. Tô vendo. Tô com que papo. Tá em cima, acho. Não, ele tava embaixo, tava embaixo. Tava aqui atrás desse caminhão. Olha aqui, olha aqui. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Agora vamos ver se ele tá só, né? Cê tava. Tá com o sensor? Tô. Não vejo ninguém. Tô com o sensor não. Vamos tomar a posição então. Algo da caçada identificado. Enterra ele. Tem carro chegando. Zona segura realocada. Eu tô muito aberto aqui, velho. Deixa os caras tretando lá. Como você vê esse? Vou comprar avante aqui, ó. Aqui ó. Auto reanimação, os focados. É, tem que comprar esse kit e o vanto logo. Eu acho que eu tô com auto reanimação já. Só o vanto logo. Vamos pegar o carro. E aí tem o pé. E aí tem o pé. E aí tá chegando. É. Tá chegando. É. Vamos embora. Pergindo, macarona. Bom. Pode tomar um dos sprecos por aqui. E aí. Existe partners. Já qual? Não sei. De preferência perto e longe. É Tem um cara aqui Esse carro A gente pode ficar aqui O vendedor aqui, se me quiser encontrar Pazar limpo aí, só e vamos meter o pé daqui Sai da frente, Guilherme Isso, eu vou tomar esse lugar aí, que esse lugar é bom Ah, tem cara aqui Preciso de Recon na minha localização Dante entrando na A.O. Depois de ficar aqui, a gente fica bem Ai, caralho Não, tem cara aqui Tem cara aqui Eu passou, mas tem muita mina aqui Tem mina ali Deixa eu ver aqui Você tem que estar com o Ston aí Stonando em cima O Stonando está se fechando Tô já, não tem mina Opa, tem, 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 tem Olha aí, desce para a sua assistência Bela para baixo Para baixo do balcão Todo mundo na zona segura Se liga aí Vante inimigo acima Se sentindo melhor? O cara está vindo aqui O cara está vindo aqui Aí, olha, está de frente aí Não deu nem tempo Ainda não É, olha, lá O cara está vindo a minha Ah, quem vaiker eu Ah, cara Não deu nem tempo Écemos Ah, que parede eu Caio no lugar Ah Ó Ah Bruno Aqui Aqui detecting O Aqui 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 Tem de nato na tua esquerda, viu? Olha o cara te mirando ali embaixo Na tua esquerda, olha aí Já vi, já vi, já vi Tomei essa carta aqui É, aguenta aí que essa safe vai mudar Ah, não vai fechar aí não Ah, porra não vou ter onde correr Você chegou ao top 10 Tô esquerdo, tô esquerdo, ali, ali, ali Tô esquerdo ali Vê, vê, deixa correr Tinha visto? Não vi, só vi depois que você falou Eu vi ele correndo Eu escutei, tá vendo? Vai ficar tão trechando ali na frente Ali, ali Tem um cara aí, ó Boa, cara, deu um burro Não sei se você já consegue Não sei se você já consegue Pegar um burro Tem um cara de fundo Não sei se você já queira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.